Salve família, Yoda Beats na casa, dando início a nossa criação de conteúdo aqui no YouTube visando passar a experiência que eu tenho desses 16 anos para beatmakers que estão chegando na cena são inexperientes, estão começando agora, tem muita dúvida problemas que eu já vi, já tenho enfrentado nesses 16 anos como eu trabalho com vários produtores, pego o instrumental de outras pessoas acaba acontecendo vários problemas ao longo da carreira e eu estou aqui para tentar solucionar a maioria deles então se é do teu interesse, deixa o like, se inscreve que logo menos já tem muito mais conteúdo referente ao áudio profissional forte abraço e até